Fala galerinha, tudo bem? Mais um episódio da série Rapaz Hoje eu tô aqui jogando Minecraft na série Rapaz E hoje eu vou pegar minha casa, fazer uma casa, né? Simples Ó, eu vou pegar muita madeira Meu Deus, eu tô olhando sempre pro meu lojo, velho Moral galerinha, tá doendo, mano? Mas comenta aí se vocês querem parte 4 A parte 2 já lançou A parte 2 já lançou Quem acha? Ah, falou pra mim Ah, Matheus, você não vai lançar nunca a parte 2? Lancia a 1? Lancia a 2, mano Eu estou fazendo minha casita aqui, pegando muita madeira Muita madeira, né? Galerinha, meu Deus Estou pensando em procurar uma vila Uma vila, galerinha Comenta aí Vila, Paula Comenta por favor, vila Fica ótima vila Vocês estão vendo que eu já toquei algumas coisas, né? Portão, bem protegido Vamos voltar à área, né? Começar... Ai, errei Sou muito horrível no percur Eu não sou horrível É porque aquilo É impossível de pular Mas eu tenho que colocar o bloco Vou pular E eu acho que a nossa comida vai ser porco Primeiro porquinho cansado Galerinha, eu tenho que chegar a 16 inscritos Dá muito like Pra eu conseguir chegar a 15 inscritos Mano, eu vou ficar muito feliz quando chegar a 15 inscritos Muito, muito mesmo feliz Por favor, deixa eu feliz, mano Deixa eu feliz Tem que deixar eu feliz Pra eu ter várias ideias de vídeo E aí, galerinha Já encontrei o próximo porco Nossa pista Tô pegando muito porco mesmo Mas eu tô vendo que se eu ficar viajando Eu tô demorando muito pra viajar Então o que eu vou fazer Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tira aquele que tem no navio Ali tem uma ilha Tem alguma coisa ali Galerinha Próximo porco Vem aqui porquinho Deixa eu deixar as carnes esquentando aqui Pra não ter condido O que que é aquilo, mano? Deixa eu deixar aqui Terminando fazendo Terminando fazendo Um barco Agora sim dá pra fazer, né? Tem que... Terminando a lentidão, mano Tem que... Tem que... Não tem que tomar cuidado com? Estou vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Não me pergunte porque eu não estou indo para o Tempo do Guardian. O Tempo do Guardian é muito perigoso. O Tempo do Guardian é muito perigoso. Não me pergunte porque eu não gosto do Guardian. O Tempo do Guardian é muito perigoso. 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 Está de brincadeira porque eu perdi o meu fornário. Mentira. Mano, eu perdi o meu fornário. Fornário é muito linda. Nossa, eu não posso ficar linda da minha câmera. Passou a lentidão. Já posso começar. E agora? Tá Gonna. Tchau 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 Tá Tchau 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 eu vou colocar ne... obsidio, né? tem que ser não sabia o que foi ai, não vou postamente tururu, tururu pelo menos tem uma parte de table mano, eu vou ficar procurando aqui pelas bordas do mapa minha fornalha fornalha olha o novo lar, né? vamos lá nossa agora é isso para cá nossa rei feio errei muito filha vamos lá vamos lá vamos lá porque para mim já está bom vocês acham que já estão gostando vocês estão gostando sério episódio 3 perto de zerar zerar o Minecraft família de ovelha ainda bem que não tem uma música de ovelha assim não nossa mano quase errei depois só o look é ruim a mano eu estou sem forno estou sem forno sem forno sem forno sem forno na façada olha vamos aí Mateus perdeu agora vou estar aqui lá em baixo lá em baixo 13, 13, 14, 16, 19, 20. Galerias, cara que vocês estão me tournament, olha só. Mais dois ferros Ai eu deixei meus carvão lá Caraca Deixei meus carvão lá Galera, eu sei que madeira não esquenta madeira Mas será que madeira esquenta outro tipo de madeira? Galera, eu tô muito fraco Minha precisa ser forte Esquenta madeira? Madeira esquenta outro tipo de madeira, galerinha Madeira não esquenta madeira Mano, isso eu não sabia Falar a verdade eu não sabia Mas agora, então eu vou pegar Preciso ir correndo Vou pegar muita madeira Muito Falar a verdade Vamos lá. Vamos lá. Só uma madeira normal que não dá pra esquentar como madeira. Mas esse é o episódio 3. Espero que vocês tenham gostado. Falou e tchau.